E então, boas pessoal, daqui é quem fala, é o Tomás, estamos aqui para mais um vídeo de Unranked Champion. Estamos aqui em mais uma arranquezinha com o meu duo, com o Kiko, com o Recognite, Recognition. Tudo isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, é mais uma arranquezinha no canal, é alma de jogar canal, não me esquece. Para mim é ótimo, espero que vocês gostem pessoal, aproveitem o vídeo, vamos lá ver se continuo a ganhar, se perdi, como é que as coisas estão. Espero que gostem pessoal, e bora lá para o vídeo então, bora. Só para o YouTube. Skin nova. Você grava aqui, eu vou Z-Push, ou é Drone, Z-Push, né? Não, não, é Graft, por exemplo, isso agora que eu estou falando, a panta aparece, não, eu só sei que estou aqui. Mas tipo, é intro e Graft push. Eu não faço um VW. E eu comprei um Charm, por 360, vendi por 3.000. Não, foi 4.000. 3, 3. Não, 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 não. É isso. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei, eu não sei, não sei mais, mas eu não sei. Ele é morto. O que é que é que é? Eu sei que é um dogma para o lado. Estou aqui a marca os gostos. Três claymores. Marca os gatos voos. Quatro claymores. Marca os gatos voos. Eu não tenho capa no meu esquadro, hein? Tá bom. Vai entrar na minha janela a chave. Tô indo, tô indo, tô indo. Entra, 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 entra. Está em cima, está em cima, já está em cima. Está em cima, está em cima, está em cima. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Vocês foram todos pela mesma porta. E esse cara já é uma merda. E ele é dois. Meio Deus, boa. Mision zero. Ai, eu não posso conseguir F-OV. É um taba. 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 Ã também comativeira. É um taba. Nossa senhora. É que tá even... É auxilio! É um staff Flow. É uma combata que ele Strong. um trago das trucas das veutjas. Eles todos tem. Uma combatação que nós estamos. Eles precisam tomar um braço journey lumps de ração daquilité. Mas o trago isso com essa O que é que é o que é que é o que é o que é? Onde está se o avião? Onde está? Onde está o avião? Onde está? Está tudo bem. Onde está o avião? Aca de avião? Não é assim. Agora se pudesse. Onde está? Agora estávamos. Eeeeh, meek Eu vou botar aqui, meek Certo Tá indo pôr, tu me raste Tá indo, tá indo Ah, está em cima, eu indo de vida, tipo, no Main Lobby. Ah, estou indo de vida, o bug. Está, está literalmente, o bug, o bug. Querem um copo, cantam um gás down. Está na porta, está na porta, o bug indo de vida. Esse gás está na porta, está mesmo um tigre. Está em cima, cuidado na Main Door, tem um pique em cima de ti. Vai, vai vir a dano. Entendi. Foda-se. Eu acho que são um gás, eu acho que é um grande mod. Eu também já não jogava muito, deixa eu ver. Eu gosto de estar, uma honra. Ai, Jesus. Eu não recebi assim, eu não tenho um tigre. Eu não envieira falar assim, eu acho que não tem. Vou fazer assim que ele não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?